Música Manaus, A1, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, divulgou nesta segunda-feira 18, o resultado da seleção para o mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Dois alunos egressos do curso de Engenharia Mecânica da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, foram selecionados na pós-graduação, ambos com direito à Bolsa de Estudos. O amazonense, Lucas Guimarães e Souza, 23, e o rondoniense Felipe Araújo Bortolete, 22, já começaram a arrumar as malas para a cidade paulistana de São José dos Campos, sede do ITA. Além de serem egressos da mesma universidade, a dupla decola para a realização de um sonho também em comum, de estudar em uma das instituições de ensino superior mais cobiçadas do país, o ITA, Urutau Aerodesign. Outro ponto em comum entre os jovens está no fato de ambos serem ex-membros do Urutau Aerodesign, projeto de pesquisa e desenvolvimento de aeromodelos da UEA, para Felipe. O Urutau foi fundamental para abrir as portas do ITA, uma vez que na grade curricular dos garotos consta o desenvolvimento de aeronaves como projeto de pesquisa e extensão. Ademais, o Urutau ficou famoso em 2017 depois de desbancar a equipe do próprio ITA na competição nacional do SAI Brasil. Na ocasião, a Urutau ficou em terceiro lugar e a equipe do ITA ficou em quarto. Na modalidade Advanced, para o coordenador do curso de Engenharia Mecânica do Ea, ex-professor dos Garotos e coordenador do Urutau, Antônio Claudio Chiellini, a projeção dos ex-alunos demonstra a importância de uma formação de qualidade e de projetos.